Da aritmética, contamos de 1 até 4. 5, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1. Aê novinha, hoje eu vou... 4, 3, 2, 1. Aê novinha, hoje eu vou sangrar teu... Então faz contagem regressiva pra tu sentar no piro. Faz contagem regressiva pra rebolar o bumbum. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Parará, tudo. Parará, tudo. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Parará, tudo. Parará, tudo. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Parará, tudo. Parará, tudo. Vai de ladinho ficando com força que eu vou te portar o peru. Ela faz contagem regressiva rebolando esse bumbum. Conta, piranha. Conta que nós te pega suave. É o Lion, o GW. Sabe contar, piranha? 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Parará, tudo. Parará, tudo. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Parará, tudo. Parará, tudo. Gosto quando essa naveia cê joga na pica rebola mexendo o bumbum. Faz parará, tonto. Faz parará, tonto. Faz parará, tonto. Faz parará, tonto. Vai com, vai com, vai com, vai com, vem com, vem com, vem com, vai com, vai com, vai com, vai, ai. Oi, vem aqui, vem aqui, vem, oi. Oi, vai que vai, que vai, ahn. Oi, vai que vai, que vai, ahn. Vai. Aê, na via, hoje eu vou sangrar teu. Então faz contagem regressiva pra tu sentar no peru. Faz contagem regressiva pra rebolar o bumbum. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Parará, tudo. Parará, tudo. Um, dois, três, quatro, quatro, três, dois, um. Parará, tudo. Parará, tudo. Um, dois, três, quatro, quatro, três, dois, um. Parará, tudo. Parará, tudo. Vai de ladinho quicando com força que eu vou te portar o peru. Ela faz contagem regressiva rebolando esse bumbum. Conta piranha. Conta que nós te pega suave. É o Lion, o GW. Sabe contar piranha. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Parará, tudo. Parará, tudo. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Parará, tudo. Parará, tudo. Gosto quando essa naveia cê joga na pica rebola mexer no bumbum. Vai esparará, tom, tom. Vai esparará, tom, tom. Vai esparará, tom, tom. Vai esparará, tom, tom. Vai, cu, vai, cu, vai, cu, cu. Vem, cu, vem, cu, vem, cu, cu. Vai, cu, vai, cu, vai. Oi, vem, que vem, que vem. Oi, vai, que vai, que vai. Oi, vai, que vai, que vai. Vai. Aê novinha, hoje eu vou sangrar teu Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado